Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão O meu amigo tá muito gastoso O meu amigo, ele tá muito gastado LL Modas DJ Rogério Oliveira DJ Lucas Guimeiro Tá bancando a piranha e vendo ela não passou Mãe Bacakando a piranha e vendo ela não passou Tá balão, tá balão Tupuji 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 Esse é o Paulinho, o único moleque é poladão O meu amigo tá muito gastoso O meu amigo, ele tá muito gastoso LL Modas Da AJ Rogério Oliveira Da AJ Lucas Guimeno Tá bancando a piranha e vendo ela da pau Ai que bagulho doido Ai que bagulho doido Tá bancando a piranha e vendo ela da pau Tá bancando a piranha e vendo ela da pau Tá bancando a piranha e vendo ela da pau Tchau, tchau.